Eu te avisei que o Camilo é um perigo Eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou agora vai até o fim E vai Joga, 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 pererequim Joga, pererequim Já que você começou agora vai até o fim Joga, 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 pererequim Joga, pererequim Joga, pererequim Joga, pererequim Joga, pererequim Já que você começou agora vai até o fim Caralho, mas é que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né Eu te avisei que o Camilo é um perigo Eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou agora vai até o fim E vai Joga, 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 pererequim Joga, pererequim Joga, pererequim Joga, pererequim Joga, pererequim Já que você começou agora vai até o fim Joga, 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 joga Pereira Quimi Joga Pereira Quimi, joga Pereira Quimi Já que você começou, agora vai até o fim Joga, 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 joga Pereira Quimi Joga Pereira Quimi, joga Pereira Quimi Joga Pereira Quimi, joga Pereira Quimi Já que você começou, agora vai até o fim